O que quer, Pietro? Qual que é essa conversa aí que você falou pra mim? Tem vídeo no canal. Você não quer mais fazer vídeo? Não, eu só tô muito feliz. Ah, boa aí, galerinha. O que você acha dessa conversa do Pietro aí? Ah, o Pietro vem com essa conversa aí que diz que não quer mais fazer os vídeos. Fala, galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. E eu sou o Pietro Natel Bele de Souza. Pietro Natel. Gente, nós queremos hoje agradecer vocês. Agradecer a vocês que têm assistido o nosso canal. Toda a galerinha aí que tem mandado recado, que nós temos mandado um abraço. Que nós temos se comunicado aí. Gratidão total. O nosso agradecimento mesmo, porque tem vídeo da gente aí que bateu meta de mais de um milhão de visualização. Cara, isso pra nós é algo muito emocionante isso. Obrigado mesmo, de coração. É, teve um vídeo que a gente fez de 200 vezes, que era o Mundial e o Britânia, que deu um milhão e duzentos. Um milhão e duzentos visualizações, né, Pietro? É. Obrigado mesmo. Sabe, a gente fica assim emocionado. A gente vai ver os números lá. Muito obrigado mesmo, mesmo, mesmo. A gente nunca esperava isso. A gente não esperava mesmo. Então, gente, se você chegou no nosso vídeo, não se esqueça de deixar aquele like porva, né, Pietro? É, deixar aquele like porva mesmo, pra avaliar nosso vídeo. Isso ajuda a gente muito. Também, né, se inscreva em nosso canal. Vai lá, ativa o sininho da notificação pra receber nossos vídeos, né, Pietro, que são postados. É, todos de segunda a sábado, às nove horas da manhã. Legal. Às nove horas da manhã a gente tem postado um vídeo. A gente tem sido fiel. A gente tem postado um vídeo aí todos os dias aí, às nove horas da manhã. Também vai lá e segue a gente no Instagram. A gente tem sempre colocado foto, brincadeiras, vídeo de brincadeira. Vai lá e segue a gente, beleza? Bora pro vídeo, Pietro? Bora ficar top. Cara, você vai quebrar teu ventilador, velho. Nossa, o ventilador está maluco. Oi? O ventilador está maluco. Está o quê? O ventilador está maluco. Maluco? Uhum. Ah, eu vi mesmo que ele está maluco. Eu vi uma mão maluca em cima dele aí, ó. Não, você não tem dó do ventilador, cara? Ó, galerinha aí, ó. O Pietro acha que não tem dó. Eu tenho dó, parece que ele sente dor. Eu não coloquei a hélice dele. Qual hélice que você colocou? Agora é essa hélice que é dele. Mas essa hélice não é dele. Qual? Essa que você colocou aí. É dele? É. Você está dizendo, né? É. É, aí, galera. É assim que funciona, ó. O Pietro é um inventor. Ele troca as hélice, coloca a hélice. É isso, né? É, eu estou com a hélice. O que que é? Está dando risada o quê? Eu conheço bem essa carinha, bicho. O que você está querendo aprontar? Eu não estou pensando em jogar a venda em você. Eu estou gripado. Você também, né? Eu vou trazer umas coisinhas. Trazer o quê? João Carvalho! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É, arrando, é. Aí, galerinha, ó. Ventilador que não falta aqui, ó. E anda tropeçando os ventiladores aí, ó. É que aqui é difícil de andar. É difícil de andar. Aqui é fichinha, né? Tem que alugar um barracão pra pôr esses teus ventiladores. Aqui é fichinha, pai. Fichinha. E o que você vai aprontar, cara? Eu vou mostrar esses dois ventiladores. Que ventilador? Os dois primeiros ventiladores que eu ganhei. Qual foi o primeiro ventilador? Esses dois aqui. Qual que é esse aí? Bom dia, deixa eu tirar. Vocês da frente que eu não imagino. É bom mesmo tirar esse negócio. Eu falei pra você, tem que organizar a parada aí, cara. Este, deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar o burbo. Vou colocar ele aqui. Ó, esse daqui foi o segundo. Segundo o quê? O segundo ventilador. E esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro ventilador? O papai disse que o primeiro ventilador foi esse aqui, ó. Qual? É o que ele disse. Ah, esse ventilador eu comprei novinho. Quando o Pietro ainda não existia, né, Pietro? É, daí eu quebrei. Daí você me quebra todo. Galera, esse ventiladorzinho aqui, ó. Foi o primeiro ventilador que o Pietro desmontou, montou. E nós fizemos um vídeo, colocou aí no canal. Tá aí o vídeo. É bem curtinho. O Pietro acho que tinha um aninho. Um aninho e pouquinho. E também teve um dia que eu tava brincando com ele lá na cama. Que ele caiu da cama. Ah, é. E você destruiu tudo o ventilador, né? É, ele quase quebrou o meu papai. Sério? Sim, mas daí, depois de algum tempo, a mamãe, ela foi e pisou nele. E acabou de quebrar o resto, né? É. Aí nós colocamos uma hélice nova nele. É, que essa hélice, sabe de que ventilador era? Qual? Esse aqui, ó. Ah, é? É que eu coloquei nele. Você? Eu tirei, coloquei nesse aqui e coloquei só esse aí. Entendi. Mas o que você vai fazer com esses outros dois ventiladores mesmo ali? O que você ia contar pra galerinha? Que você falou que ia contar uma parada pra galera aí? E esses dois ventiladores, gente, fez um vídeo que bateu a meta de um milhão e duzentos. Sério? Sério. Um milhão e duzentos mil visualizações? É, eu não sei, eles não estavam indo, mas daí, do nada, ele subiu. Foi embora? E foi. É isso aí, galerinha. Olha, esses dois ventiladores foram um dos primeiros que chegou aqui no canal. É. O Pietro, é, trocamos algumas hélices. Até esse aqui, ó, o Mundial, quando ele chegou aqui, ele tinha, a hélice dele estava quebrada, mas tinha quatro pás, né, Pietro? É. Depois o Pietro tornou mais assim, ele acabou quebrando mais a hélice, daí eu arrumei e ficou só com duas pás. Mas esses dois ventiladores, né, aqui no canal, ele teve a capacidade de bater um milhão e duzentos e sessenta e nove mil visualizações até agora. É, é que, sabe como quebrou? Foi assim, ó, o ventilador estava em cima de ele, eu dei uma coisinha lá, e ele foi e... Caiu e quebrou, né, Pietro? E agora, Pietro, você vai fazer o que, então? Você vai fazer o que com o seu ventilador, cara? Agora eu vou ligar os dois ao mesmo tempo. Ah, só pra isso. Só pra mostrar que eles foram os dois que bateram um milhão de visualização, mais de um milhão, né, Pietro? É mais de um milhão. É isso aí, é isso aí. Galerinha, continue aí, ó. Queremos bater as metas aí. Não deixe de assistir nossos vídeos, né, Pietro? Tem muitos vídeos topzinhos aí. Só esse. Ih, só um ligou, Pietro. Esse aí, outro queimou. Não, esse. Esse aí queimou. É isso aí, galera. É isso aí, ó. Só agradecimento. Ih, Pietro, queimou o ventilador. É isso aí, galera. Esses dois recordistas do canal. Dois ventiladores recordistas. Olha, que ia girar esse aqui. Esse aqui ia girar. Eles não têm força pra girar os ventiladores. É, tá girando. Esse aqui só não gira porque tá preso na parede, viu? Ah, olha lá. Ah, olha lá. Olha só. Olha o jeito que tá preso na parede. É isso aí, pessoal. Ixi, tá virando a cabeça. É isso aí. Ô, Pietro. Só agradecimento, né, Pietro? É, só agradecimento. Só agradecimento à galerinha que tem assistido nossos vídeos. Obrigado aí, hein. É, obrigado. Obrigado mesmo, de coração, né, Pietro? É, de coração por ter assistido. Eu gostei que esse vídeo deu milhão e duzentos mil. E obrigado para todos. É isso aí, pessoal. Obrigado mesmo. Gratidão total. Fui, bebê. Tô indo embora. Fui. Tô indo também. Tchau. Tchau. Tchau.